A turma mais querida do Brasil está chegando aos cinemas. Cebolinha! E eles vão ter que resolver um grande mistério. Pai, você viu o Floquinho? Não. Eu vou trazer o Floquinho pra casa. Tem coisa mais chata do que ser normal. Turma da Mônica, laços. Eu cuido de vocês depois do meu almoço. O que vai ter pro almoço? Hoje nos cinemas. Tchau.